Nesta quinta e sexta-feira, dias 4 e 5 de abril, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso se torna o epicentro das discussões judiciais no país ao sediar o Encontro Nacional de Vice-Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil. O evento, que acontece em Cuiabá, contará com a presença dos vice-presidentes de 20 tribunais de justiça do país. Com o intuito de fomentar debates de alta relevância para o sistema jurídico brasileiro, o encontro se concentrará principalmente na discussão sobre precedentes judiciais. Este tema crucial abarca as decisões tomadas em casos concretos que estabelecem jurisprudência e podem servir de referência para futuros julgamentos similares. Dentre os tópicos abordados, destacam-se questões como a gestão de precedentes do Supremo Tribunal Federal, a implantação do Banco Nacional de Precedentes pelo Conselho Nacional da Justiça e a importância do diálogo entre os diversos tribunais do país. Marcelo Ornelas Marchiori, assessor-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas, falou da importância dos tribunais para discutirem o sistema de precedentes. É fundamental porque todos os vice-presidentes, em regra, dos tribunais de justiça e regionais e federais são responsáveis pelo juízo de admissibilidade dos recursos especiais extraordinários para os tribunais superiores. Então, na prática, as questões nascem aqui nos tribunais de segunda instância para depois a formação de precedentes pelo Supremo em matéria constitucional e o STJ em matéria infraconstitucional. É importantíssimo essa integração institucional entre os tribunais internamente e também entre os tribunais e os tribunais superiores, porque não pode a atividade ser feita fragmentada, em que diversos processos tramitam aqui para depois, em vários outros anos, tramitar nos tribunais superiores. Precisamos de uma integração, precisamos de um trabalho mais conjunto entre os tribunais superiores e os tribunais de justiça. Esse encontro é fundamental para estreitar esses laços e tenho certeza que muitas questões efetivas e bem práticas que podem ser aplicadas amanhã já serão executadas aqui nesse encontro. Ou seja, o senhor está falando da importância dos tribunais falarem a mesma linguagem, uma linguagem uníssona, digamos assim, quando se fala em sistema de precedentes. Isso reflete o quê? Em melhores julgamentos, em julgamentos mais céleres, porque a gente tem como nosso principal cliente o cidadão, é para ele que a gente trabalha. É esse o objetivo também? É o objetivo não só de julgar muito, mas de julgar com qualidade e julgar questões que realmente sejam decididas definitivamente. Então, hoje nós temos um número muito grande de processos, números do CNJ, mais de 80 milhões de processos de tramitação, e muitos desses são processos idênticos, em que tratam da mesma questão jurídica, só que com partes diferentes, é claro. Precisamos de definições mais rápidas dessas questões jurídicas, e aqui eu acredito que a gente vai conseguir resolver muito bem isso. Marcelo, uma última pergunta. O senhor, como representante do STJ, dentro do NUJEPNA, como é que o senhor vê o trabalho que vem sendo realizado pelo núcleo aqui do Tribunal de Justiça de Mato Grosso? Qual é a avaliação que o senhor faz? O núcleo do Mato Grosso, agora, principalmente nessa última gestão da desmargadora Maria Erotiges, ele teve uma grande transformação, tanto em gestão interna, como na interlocução com o STJ. Tivemos um encontro em Brasília, em que tivemos representantes do STJ do Mato Grosso, e lá eles conseguiram entender melhor a dinâmica e a prática de gestão de precedentes, e isso foi replicado aqui de uma forma muito efetiva, e esse evento é o resultado disso, resultado dessa interlocução. Então, com certeza, o Tribunal do Mato Grosso está de parabéns. O STJ tem sido para nós uma luz, um caminho. Nós hoje temos uma possibilidade de encaminhamento dos recursos especiais em tempo muito mais célebre, de uma maneira muito mais simples, porque o STJ tem aberto as portas e aceitado rapidamente os nossos recursos e procurado fazer essa interoperabilidade dos sistemas para que a gente possa fazer isso imediatamente. Esse encontro busca exatamente isso, fortalecimento das relações e do diálogo entre os tribunais para que os recursos especiais possam chegar com muito mais celeridade, muito mais filtrados e em obediência aos precedentes qualificados para que isso verdadeiramente se faça uma justiça de maneira equânime, de maneira com segurança jurídica. Hoje, no país, o sistema de precedentes é o que se tem de mais esperançoso em termos de segurança jurídica, previsibilidade dos julgamentos, que é algo muito precioso para a sociedade, muito se cobra isso do Poder Judiciário. E Mato Grosso sediar esse encontro com esse propósito é muito importante para nós, é muito louvável essa iniciativa da desembargadora Maria Erotides, que fez de tudo para que nós pudéssemos estar hoje em plena recepção de todos os tribunais do país para a discussão dos temas mais relevantes e como aproveitar melhor os precedentes. Muitas vezes nós precisamos divulgar melhor, precisamos entender como é que funcionam os precedentes para poder, então, aplicá-los de forma mais segura, mais transparente. E é isso que nós, hoje, ficamos muito felizes de poder ajudar a acontecer em Mato Grosso mais um evento de porte, que também faz parte das comemorações dos nossos 150 anos. Tudo isso somado nos traz a responsabilidade de prestar contas à sociedade do que o Poder Judiciário tem como premissa maior, como preocupação de melhorar cada vez mais os seus serviços e subir no ranking da eficiência dia após dia. Sem contar que é uma contribuição do Judiciário Mato Grosso não só para os jurisdicionados daqui, mas do Brasil todo, já que é um encontro nacional com 80 impacto aí, de abrangência nacional. É um estímulo para que todos os tribunais se unam em torno do tema. As vice-presidências geralmente são aquelas que ficam encarregadas de fazer o juízo de admissibilidade, ou seja, que lidam diretamente com os precedentes. Aqui em Mato Grosso, a nossa vice-presidência também tem esse papel. Então, trazer para nós essa união de forças em torno desse assunto, fortalece a todos e estimula para que outros encontros continuem acontecendo em uma escala cada vez maior. Os precedentes hoje, eles constituem uma expectativa muito grande de se firmar a nossa tradição jurisprudencial, em seguir fielmente os precedentes, ou uma forma mais efetiva de fazer uma seleção daqueles que realmente beneficiam a sociedade ou aqueles que precisam de uma revisão. Esse também é um papel desses encontros, refletir com profundidade o rumo que estamos tomando na nossa jurisprudência, nos nossos julgamentos em termos de precedentes. Primeiro, me sinto muito honrada de estar aqui. É um povo maravilhoso, muito receptivo, principalmente toda a organização que foi feita em prol deste evento, extremamente positiva e tem a minha gratidão desde já e o meu respeito. Penso que é um encontro extraordinário, onde nós podemos trocar ideias, porque cada um dos tribunais deste país tem uma forma de interpretar, tem uma forma de agir. E esse encontro vai trocar ideias, fazer com que nós possamos formar um próprio, um convencimento quase que equânime e unânime em relação aos precedentes, em relação ao GEPNAC. Então, tem tanta coisa boa que nós podemos trocar de ideias e facilitar o nosso trabalho. Penso que sairemos daqui com um horizonte bem mais aberto. E para os júris dicionados, o resultado, o impacto disso para quem busca e os tribunais superiores e obrigatoriamente tem que passar pelo julgamento das vice-presidências? Eu penso que vai ser extraordinário, principalmente porque você tem uma visão mais ampla. Então, essa formatação agora que nós vamos fazer aqui, todas as divergências de ideias de posicionamentos podem ser aqui equacionadas. Isso vai propiciar uma celeridade maior no processo. Então, já pelas conversas aqui, você já vê assim, ah, um colega diz assim, olha, nós em 30 dias nós zeramos o nosso acervo, etc. Em alguns lugares já é um pouquinho diferente, nós temos um número maior. Então, isso vai fazer com que possamos trocar umas ideias e saímos daqui com um posicionamento bem mais moderno, principalmente com a inteligência artificial. Então, vamos lá, vamos lá.